Hoje nós estamos aqui participando da 11ª Oficina da Inclusão Digital aqui em Porto Alegre com a experiência de Cruz Alta, que através do convite do Gabinete Digital estamos participando com o Comitê Jovem, a Dagma, que foi uma ideia que surgiu através da campanha que o Gabinete Digital fez, do governador pergunta o que a sociedade em comum poderia fazer para trazer mais paz no trânsito? Esse Comitê Jovem nasceu lá em Cruz Alta e ele se desenvolve através de reuniões mas com o uso das mídias e do meio digital, por isso que nós estamos aqui hoje fazendo essa relação do Comitê Jovem de Cruz Alta com a Oficina da Inclusão Digital O principal objetivo então do Comitê é a divulgação para sensibilizar o maior número de pessoas e nada melhor do que o mecanismo da internet para que ocorra essa sensibilização O nosso projeto é Relações Virtuais Problemas Reais Ele foi criado, ele surgiu através de uma situação, um problema entre duas escolas que uma aluna, depois de um jogo, acabou postando ofensas em relação a uma escola da cidade e que acabou criando um clima muito difícil entre as duas escolas Após isso a gente parou e pensou de que forma a gente poderia trabalhar para resolver essa problemática Os alunos então se reuniram e pensaram em criar uma cartilha que mostrasse como deveriam usar corretamente as redes sociais porque eles perceberam que o problema não estava nas redes sociais em si, mas no uso que as pessoas fazem dela Então a gente resolveu se juntar e estudar o porquê que o jovem está fazendo uso tão inadequado de uma ferramenta que é tão útil nos dias de hoje Achei super válido trazer os alunos aqui porque essa utilização dessas novas tecnologias eles estão utilizando muito, o Facebook é muito utilizado por eles e é importante que nós enquanto professores saibamos utilizar estes instrumentos para maior reflexão, para uma maior atitude na sociedade então é super válido esse tipo de iniciativa que bom que o governo do estado está preocupado com isso que nós professores e principalmente os alunos estejamos aqui participando deste evento